E a EGS, só lança hit, hein? Ai, que vontade de meter Carota, eu preciso te comer de novo Meu pau te ama, meu pau te ama Meu pau te ama Ai, amor, bota, bota, bota Pode-me, arromba-me Quero sexo, quero sexo Fode-me, arromba-me Quero sexo, quero sexo Fode-me, arromba-me Quero sexo, quero sexo Pois eu vou, pois eu vou te arrebentar Taca no teu buraco Taca, 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 taca No teu buraquinho E fode pro bandido E fui fode pro bandido Fode, 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 fode pro bandido Fode, 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 fode pro bandido Quero sexo Ai que vontade de me ter, eu preciso te comer de novo Meu pau te ama, meu pau te ama, meu pau te ama Ai amor, bota, bota, bota Quero sexo, fode-me, arromba-me Quero sexo, quero sexo Fode-me, arromba-me Quero sexo, quero sexo Pois eu vou, pois eu vou te arrebentar Taca no teu buraco, taca, 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 taca no teu buraquinho E fode pro bandido, e fui fode pro bandido Fode, 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 fode pro bandido Fode, 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 fode em mim Quero sexo, foda, 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 foda E aí GS, só lança o Hit, hein? Foda, 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 foda